Olá meus amores, eu sou a Cris Carmo Santos e você já me conhece, que bom que você está aqui comigo e se você chegou agora, seja bem-vindo, juntos somos mais fortes, que somos uma família em busca de ganhar uma grana cuidando dos filhotes, ficando em casa, abrindo loja, enfim gente, pegando a bolsa, vendendo na rua bom, o nosso canal está comemorando 100 mil inscritos, ou seja, nesse momento está com 109 mil inscritos porque fez 100 mil, eu estava naquele período ali de finalzinho de gravidez e parto, isso agora que estamos comemorando inclusive tem vídeos aí que eu fiz ainda com barrigão, mas minha princesinha já está aqui né cadê, está aqui, está aqui, está aqui, não está arrumadinha, está caloita, que eu estou com roupinha leve, roupinha de casa bom galerinha, então sem mais delongas, vamos para o vídeo que é uma simples, deliciosa, maravilhosa queijadinha sabe aquela queijadinha que não gruda, que quando você vai comer é queijadinha, que a gente ama queijadinha mas quando vai comer gruda tudo no papel e você fica brigando com o papel e com o papel junto e ah, vou engolir ló que não vai matar, enfim, essa não vai grudar no papel, eu te garanto que não vai grudar então sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos para o vídeo o que vamos precisar, coco ralado, sem açúcar, açúcar, leite condensado, farinha de trigo, manteiga sem sal, ovo clara e gema separado queijo ralado, peguei o queijo meia cura e ralei e coloquei aqui sem apertar, tá? só dando uma arrumadinha de leve, uma xícara, passar por aqui na peneira as gemas, furar e deixando escorrer natural sem forçar muito, tá? Porque se você forçar, vai passar a película enquanto isso, tá aqui, eu vou peneirar a nossa farinha de trigo e volto ela para o nosso bolo tem que peneirar, galera e enquanto isso, eu vou aquecer a nossa manteiga, sem deixar ela muito quente, tá? só derreter um pouco pronto, aqui na minha vasilha, eu vou colocar as gemas e as claras vou misturar com o meu fuê agora eu misturo aqui o leite condensado e a minha manteiga, a manteiga ficou assim, ó, tá vendo? não tá quente, nem derretida totalmente meu forno já coloquei para aquecer, tá? 200 graus agora misturo até ficar bem cremoso, eu perceber que estão todos unidos agora aqui a gente mistura tudo açúcar pronto, então essa massa está prontíssima, tá? agora a gente vai pegar forminha de empadinha e colocar a nossa forminha de papel dentro galera, eu vou pegar o fundo da minha forma e vou colocar essas forminhas em cima, tá? agora com a ajuda de uma colher a gente vai medindo e colocando nas forminhas, tá? nessa forminha que eu fiz deu 35 unidades vou levar para o forno agora que está pré-aquecido por 10 minutos e vou deixar lá até dourar ou mais ou menos 35 minutos, tá bom? forno pré-aquecido 10 minutos dentro do forno mais ou menos 35 minutos mas é bom você olhar porque depende de cada forno é até ficar douradinha por cima, ok? galerinha eu botei no forno e deu uma esquecida lá perceba que o meu forno está um pouco desregularizado desregular aqui está um pouco douradinha aqui está um pouco branquinha vou tirar as que eu quero no ponto e voltar para o forno as outras então por isso que é bom vocês estarem de olho sempre no forno de vocês, tá bom? então meus amores vocês podem vender com essa embalagem, tá? pode vender a unidade ou o centro menorzinha para a festinha essa aqui vocês podem fazer um gel de brilho já tem no canal já eu ensinei a fazer que é com creme de confeiteiro e água é pincelar e vender assim decoradinha ou vocês podem vender assim sem pincelar eu vou mostrar para vocês a diferença dela pincelada e sem pincelar para vocês terem ideia, tá bom? ó, pincelada fica assim com esse brilho deixa eu ver se consigo mostrar tá vendo? e a outra fica assim mas eu confesso que eu gosto mais dessa aqui a qualidade dessa receita é que eu amo queijadinha porém todas as vezes que eu vou comer gruda muito na embalagem essa minha, ela sai com facilidade e sai inteirinha e sem falar que é tão gostosa que praticamente a gente comeu quase todas e é deliciosa e meu marido a gente teve que esconder tirado de cima da mesa senão a gente tava comendo toda hora por quê? inclusive não era nem pra comer essa aqui agora ela é muito, muito, muito saborosa vocês não tem ideia hum hum essa casquinha que bonitão essa casquinha aqui faz toda a diferença ela é perfeita e aí? curtiu? gostou? viu a qualidade do produto, né? agora eu posso te pedir o seu like não esqueça, gente não sai sem dar o like e não negue um like que é um like, gente não custa nada deixa o seu like, tá bom? beijo e vamos para o próximo vídeo amanhã tchau Tchau.